Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Aqui a gente conversa sobre muitas coisas que têm a ver com como conseguir gravar vídeo, se expor, se colocar na frente da câmera e conseguir clientes no digital. Inclusive, esse é o tema da nossa conversa de hoje. Cinco passos para enfraquecer o medo de se expor e conseguir clientes no digital. Afinal de contas, é esse o medo de se colocar na frente da câmera, do que as pessoas vão falar, medo do julgamento, medo de passar vergonha, que impede o empreendedor de usar todo o poder da internet para conseguir clientes no digital. Gente, isso é muito impressionante, porque hoje a gente vê a possibilidade de conexão com as pessoas a partir das redes sociais, a partir dos vídeos, a partir da internet, da velocidade da internet, de uma maneira como a gente nunca conseguiu na vida. Você construir essa conexão na época em que a gente só tinha meios de comunicação offline, a gente tinha a TV, o rádio, as revistas, os jornais, você tinha um caminho menos instantâneo. Você precisava de muito mais tempo para conseguir desenvolver essa conexão. Hoje, com a internet, isso acontece na velocidade da luz. Imagina, a pessoa está o dia inteiro com o celular dela na mão. É um ponto de contato íntimo, porque ela leva o celular dela para todos os lugares. e constante, ou seja, você está o tempo inteiro podendo impactar, chegar nesse cliente através de redes diferentes, de formas diferentes, de linguagens diferentes. E as pessoas, elas hoje só consomem, seja conteúdo, seja produto, seja serviço, de pessoas com quem elas se conectam. Pessoas a quem elas atribuem autoridade. Então, como é que a gente usa todos esses recursos, essas ferramentas que estão aqui à nossa disposição hoje da melhor forma possível? É para isso que eu estou aqui. E quem não me conhece, eu sou a Aline Malafaia. Sou jornalista, sou apresentadora de TV. Trabalho há muitos anos com comunicação. Muito antes até de entrar na faculdade, eu já trabalhava com comunicação. Eu fui modelo, trabalhei com muita coisa de publicidade. Trabalhei com moda. E tudo isso usa o quê? A imagem para estabelecer a comunicação com as pessoas. E aí, eu fui estudar jornalismo. Que, enfim, a faculdade de comunicação social, onde a gente desenvolve outras formas de levar informação para as pessoas. E, a partir daí, eu acabei indo para um canal de vendas, que foi o Shoptime. Onde eu fiquei quase cinco anos usando a conexão que a gente conseguia construir na televisão para fazer com que as pessoas pegassem um telefone e ligassem para fazer uma compra. Olha que bacana o tamanho disso. Só que, hoje, você não precisa comprar um espaço no Shoptime. Você não precisa levar o seu produto necessariamente para lá para conseguir que um apresentador faça isso para você. Você pode fazer isso se você aprender o que eu tenho para ensinar. Eu ensino pessoas que querem empreender a perder o medo da câmera, a perder o medo de se expor a superar a timidez e conseguir clientes no digital. A partir dessa ferramenta tão magnífica que antes estava acessível só para quem estava na televisão e hoje está acessível a qualquer um de nós que tem um celular com uma câmera e com conexão de internet. E aí, eu quero lembrar para vocês que tem uma coisa que me motiva muito quando eu venho fazer esses conteúdos. Tem uma pessoa que é muito grande hoje na internet, que é o Thiago Nigro. Ele é do Grupo Primo, fala de investimentos, de educação financeira. E, hoje, o grupo é imenso e tem diversos produtos. E aí, um belo dia, eu estava assistindo uma entrevista dele para um outro influenciador de finanças, que é o Bruno Perini. E, lá pelas tantas, o Bruno pergunta, Thiago, qual foi o investimento mais importante que você fez na sua vida, o melhor investimento que você fez? Eu confesso que eu estava ali esperando um CDB, uma ação, comprei Magalu lá no início do mercado, sei lá, esperando alguma coisa assim, né? E aí, o Thiago responde, o melhor investimento que eu fiz foi dar um hack numa câmera. Gente, olha que lindo! Eu queria mandar um beijo para o Thiago Nigro. por ter contado isso para as pessoas, porque é exatamente isso. Dar um play, um hack numa câmera, é play numa câmera de normal, né? Assim, na verdade, enfim, play é quando a gente vai exibir o conteúdo. Mas você dar um hack numa câmera, pode ser alguma coisa que vai mudar a sua vida. De verdade. Não vou te dizer que vai ser do dia para a noite. Não vou te dizer que é fácil. Não vou te dizer que qualquer um pode chegar lá dando um hack e fazendo. Não! A concorrência é muito maior hoje. Existe técnica, tem pessoas que têm mesmo um problema de timidez, medo de se expor, que têm traumas, que não conseguem fazer. E aí, é para isso que eu estou aqui, para ajudar vocês. Mas eu estou aqui para dizer que é possível. É possível como foi para todos os grandes influenciadores, todas as grandes blogueiras hoje. A gente torce o nariz, falando, ah, é uma blogueira. Gente, a maior parte das blogueiras hoje é dona de marcas. Elas têm empresas imensas. Então, a gente tem que parar de torcer o nariz e olhar o trabalho bem feito que as pessoas estão fazendo e aprender a partir dele. E a coisa mais importante que todas essas pessoas fizeram foi o quê? Se expor. vir aqui e colocar a cara na frente de uma câmera, dar o hack em uma câmera, como o Tiago falou. Esse vídeo está no canal do Bruno Perini. Não vou lembrar qual vídeo é, mas recomendo que vocês passem lá e assistam, que tem muito conteúdo bacana também. E se isso for importante para ele, por que não seria para você? Se o Tiago, que hoje é dono de um grupo imenso, precisou passar pela situação de vencer o medo de se expor e dar o hack em uma câmera e fazer disso uma atividade diária, entender que isso é parte do processo do trabalho dele, por que você acha que para você vai ser diferente? Independente da área em que você empreenda. Então, hoje a gente está aqui para falar sobre cinco passos para enfraquecer o medo de se expor e conseguir clientes no digital. É claro, usando o poder do vídeo para tudo isso. Vamos lembrar, o vídeo, ele estabelece conexão. E as pessoas só consomem de quem elas se conectam. Desde conteúdo até produtos e serviços. A gente só assiste quem a gente se conecta. É só você pensar no seu comportamento. Eu faço MBA em Marketing. Eu estudo muito o comportamento do consumidor, do mesmo jeito que eu estudo muito tendências na área de comunicação. E uma coisa, é um ponto pacífico. Se você quer aprender como é que o consumidor que você quer atingir, como é que o público que você quer atingir se comporta, olha para como você mesmo se comporta. De quem você compra? Com quem você marca um horário? Quem você assiste? De quem você consome conteúdo? Eu tenho absoluta certeza, isso eu posso te dizer que é 100%, que você vai me trazer pontos-chave de conexão com essas pessoas. Ah, eu gosto da Aline, porque ela é articulada, porque ela começou em Vaz Lobo, nasceu em Vaz Lobo e conseguiu seguir adiante na carreira dela. Eu quero fazer isso também. Olha a conexão. Dando um exemplo, tá? Pode ser, eu gosto da Aline, porque ela também tem um cachorro, e eu também adoro cachorro. Então, assim, a conexão, ela pode se dar por diversos pontos, e é por isso que quando a gente fala sobre linha historial de produção de conteúdo para as redes sociais, principalmente, a gente fala sobre um mix que traz um pouco da vida pessoal, mas a gente vai deixar isso para outro bate-papo. O bate-papo de hoje está focado em a gente falar de cinco passos para vencer o medo de se expor e conseguir clientes no digital. Mas eu queria trazer esse contexto para vocês para mostrar o quanto é importante a gente usar essa ferramenta de conexão tão poderosa. Isso é uma coisa que eu também digo quase todos os dias. Eu acordo dizendo isso, eu vou dormir dizendo isso. Que a comunicação em vídeo, ela reúne diversos aspectos da comunicação humana. Então, aqui a gente tem o olhar, a gente tem a percepção das nossas expressões, e isso mexe com o sentido da gente que é um sentido um pouco mais abstrato, está fora dos nossos cinco sentidos, a gente ter aquele feeling, ter aquela intuição, a gente escuta a voz, a gente está muito envolvido com a pessoa porque a gente está acionando muitos sentidos nossos ao mesmo tempo. Então, é muito legal. E a comunicação em vídeo, ela vai reunir também diversos estágios da comunicação humana. Porque eu tenho a parte de texto, ou seja, de escrita, de registro, que vem tudo que a gente fala no vídeo. Por mais que seja um texto oral, é um texto. A gente está usando aqui a nossa construção gramatical, a nossa construção linguística. Eu tenho a voz, eu tenho a comunicação por áudio, eu tenho também a comunicação visual, áudio, visual. Gente, é muito legal o vídeo porque ele traz tudo. Ele reúne exatamente diversos estágios que a gente passou para o desenvolvimento da nossa comunicação. E eu sou completamente apaixonada nesse tema porque o que tornou a humanidade o que nós somos hoje foi a nossa capacidade de construir, acumular e transmitir conhecimento. Então, se você imagina que toda geração tivesse que começar do zero uma pesquisa, a gente não teria conseguido os avanços tecnológicos que a gente tem. A gente só chegou onde a gente está e vai muito além em saltos cada vez mais altos e em intervalos de tempo mais curtos porque a gente consegue registrar e transmitir conhecimento. Então, hoje eu tenho acesso aos estudos de um pesquisador em comunicação para trazer para a minha área que morreu antes de eu nascer. E ele escreveu, ele deixou registros e a gente está cada vez mais produzindo esses registros porque está o quê? Cada vez mais fácil. Muito antigamente, os livros eram manuscritos. Hoje, você pega o seu celular e você produz conteúdo. Você pode produzir conteúdo da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. A qualidade deste conteúdo é outra discussão. Mas você pode construir e registrar esse conhecimento, esse conteúdo e isso é muito incrível. E a gente pode usar isso para diversas coisas, inclusive para construir essa conexão e conseguir conquistar clientes no digital. Aline, vamos lá. O que é o medo de se expor? Isso é muito interessante, né? Porque é claro que todos nós temos um instinto de autopreservação em todos os sentidos. Então, quando a gente pensa ah, eu não vou sair à noite porque é perigoso, isso é um medo de se expor ao perigo. Quando a gente pensa eu não vou levantar a mão para fazer uma pergunta porque vai que a minha pergunta é uma pergunta idiota e todo mundo ri, isso é um medo de se expor. E toca, de alguma forma, no mesmo lugar desse instinto de autopreservação que é inerente ao ser humano. e que bom que a gente tem isso, né? Porque a gente não se coloca em situações de perigo iminente. Agora, a gente precisa conseguir entender qual é o tamanho de cada uma dessas coisas. O medo de se expor, esse medo de ser o alvo de todos os olhares é uma coisa muito ancestral. Eu fui começar a fazer diversas pesquisas para entender de onde isso vem. E a gente sabe que muito remotamente a gente se organizou em grupos para conseguir sobreviver. O ser humano é um animal frágil que não corre, não tem um casco forte, não voa, não corre tanto quanto um leopardo, tá, gente? Sozinho, não voa, não vive na água, a gente mergulha e precisa levantar para respirar, a gente não consegue respirar dentro da água. Ou seja, a gente é um bicho que se não tivesse realmente a capacidade de raciocínio, a gente não tinha passado de, sei lá, né? A gente tinha sido instinto muito tempo. Então, a gente não tem dentes igual o cachorro para se defender, a gente não tem um casco duro igual a tartaruga, então a gente precisou aprender a se proteger de outras formas. E uma dessas formas foi o quê? Construir grupos. Estabelecer a nossa organização social em grupos, em clãs, porque juntos a gente conseguia se defender, se proteger, ter estratégia, ainda que num nível muito incipiente. E aí, no momento em que você precisa necessariamente fazer parte de um grupo para sobreviver, a última coisa que você quer é ser expulso desse grupo. Aline, mas isso é na época das cavernas. Não, olha para um adolescente no colégio. O pior pesadelo de um adolescente é ele não ser parte de um grupo ou ele ser excluído daquele grupo do qual ele faz parte. É por isso que a galera, a gente vê muito isso em filme americano, né? O grupo dos isso, o grupo dos aquilo, o grupo das team leaders, o grupo dos CDFs, o grupo dos gamers. E o pior pesadelo para qualquer uma dessas pessoas é ser excluído desse grupo porque ele sabe que ele não vai se inserir em outro. E normalmente as histórias mais interessantes que a gente assiste, que a gente tem contato, é exatamente de um outlier, de alguém que não se encaixou em nenhum desses grupos. E honestamente, é muito mais legal você ser um outlier, você não se encaixar em nenhum desses grupos do que você necessariamente preencher todos os requisitos. Mas enfim, também é outra discussão. Então, quando a gente se depara diante de uma situação de exposição, tem muita coisa em jogo. A gente tem dentro da gente esse instinto de preservação, de não querer passar vergonha, de não querer ser motivo de piada, porque isso é muito constrangedor. A gente tem esse medo de ser achincalhado, né? E aí mexe com outra coisa, o medo da multidão. Eu fiz muitas pesquisas para entender isso. E eu cheguei a uma pesquisa de 2013, não consegui achar nada mais recente, eu peço imensas desculpas, vai fazer 10 anos, né? Onde o medo de falar em público era apontado antes do medo da morte. As pessoas tinham mais medo de falar em público do que medo de morrer. E aí eu fui tentar entender por que que isso acontece. E uma das razões é a pessoa sozinha contra a multidão. Sou eu enfrentando o meu grupo. É o momento onde você tem tudo ou nada, onde você pode colocar tudo a perder na sua vida. Ah, Lime, de novo, na época das cavernas, você está me trazendo um argumento de 1900 e... Nem 1900, né? De gazilhões de anos atrás. Sou péssima com números, desculpa aí. Mas... Com números, com datas e assuntos. Mas você está me trazendo, sei lá, uma informação de muito ancestral. Beleza, pensa numa reunião no seu trabalho. Pensa no dia em que o seu chefe te pediu para levantar da mesa e apresentar o resultado de um relatório, o resultado de um projeto. Pensa no dia em que você teve que apresentar a sua tese de mestrado, de doutorado ou o seu trabalho de conclusão de curso, o seu TCC na faculdade. Eu fiz um TCC no segundo grau também. Pensa nesse dia em que você teve que apresentar um conteúdo que falar diante de uma plateia. E uma plateia qualificada, o que muda tudo. qualificada no sentido de aquelas pessoas que estavam, tem conhecimento sobre o que você está falando ou ainda essa plateia vai avaliar o que eu estou apresentando. Me diz se você não se sentiu sozinho diante de um exército, sozinho diante de uma multidão. Então, é exatamente isso que a gente sente. É exatamente essa sensação de apequenamento, de encolhimento e de eu estou a ponto de perder tudo, eu estou arriscando tudo, é tudo ou nada e é claro que ninguém funciona bem numa situação com tanta pressão. E aí as pessoas confundem muito o medo de se expor, que é um medo muito legítimo e com o qual a gente precisa aprender a lidar ao longo da vida. Esse é um desafio até para professor quando vai dar aula, quando começa a dar aula a enfrentar a turma, tipo, eu sou um contra 30. Mas as pessoas acabam confundindo esse medo de se expor com timidez, com falta de capacidade, com eu não sirvo para isso, com falta de talento, com uma série de outras coisas e muitas vezes esse medo de se expor ele está mascarando também uma procrastinação. Ah, faça amanhã, faça amanhã, faça amanhã. Então, a gente faz muito essa confusão de o medo de se expor com todas essas coisas que eu apontei, todo esse leque de opções. E aí a gente precisa entender exatamente o que está batendo na gente. Se é de fato um medo de se expor, ou se eu estou usando isso como desculpa, ou se eu sou tímido, ou se eu estou procrastinando, ou se eu não estou querendo fazer porque eu não sei fazer e aí a gente vem resolvendo todas essas questões. Inclusive, o meu método, ele vem desconstruindo cada uma dessas questões e se você me apresentar mais uma, eu vou desenvolver uma forma de lidar com ela também. E aí, assim, para descobrir isso, para desenvolver o meu método e para desenvolver esse treinamento para as pessoas, eu fiz uma série de pesquisas, eu comecei a aplicar metodologias com alunos para entender o que funcionava, o que não funcionava, o que dava mais resultado, qual era o caminho que eu precisava seguir. E aí, eu cheguei à conclusão de que eu preciso, primeiro, trazer muito para a prática e, segundo, conseguir construir também um lugar de autoestima, sabe? Porque lembra que eu falei que a gente é pequena? A gente é pequena porque a gente se sente impressionado, fica tudo muito grande diante da gente. Então, a gente precisa se engrandecer, sabe? A gente precisa se empoderar para usar uma palavra da moda. Então, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo. E tem uma coisa muito interessante que quando a gente fala de vídeo especificamente, a gente tem a referência da televisão ainda, principalmente quem está na minha geração. Então, a gente tem aquela ideia de que o mundo inteiro vai ver a gente e de que vai ser uma humilhação para sempre, vai asterrar uma vez. Gente, olha, honestamente, se você tiver uma audiência do tamanho da televisão brasileira, eu estou batendo palma para você com os pés, porque com as mãos não é o suficiente. Na internet, para a gente conseguir audiência, às vezes a pessoa está falando para cinco, dez pessoas e isso tem seu valor. Mas olha a proporção, não são oito bilhões de pessoas no mundo, então a gente precisa aprender a dar para as coisas o tamanho que cada uma delas tem. Isso é super importante na hora que a gente vai falar sobre a questão do medo de se expor e de conseguir produzir um conteúdo de valor para se conectar com a sua audiência. Todos os meus alunos já passaram por isso. Aliás, é exatamente por isso que as pessoas me procuram, pelo medo de se expor. Porque quando você é um pouco mais desinibido ou um pouco mais despachado, um pouco mais cara de pau, você faz. Você faz eventualmente ignorando as técnicas, você faz deixando de aproveitar todo o seu potencial porque você não trabalhou, não entendeu o caminho para desenvolver aquilo. E eu sempre trago uma frase que eu gosto muito que é o seguinte, o talento só, ele não responde. A gente precisa de talento, trabalho e disciplina. Uma pessoa só talentosa não quer dizer que ela vai ser um sucesso. Ela vai ser um sucesso se ela for disciplinada e se ela trabalhar. E muitas vezes, pessoas disciplinadas e que trabalham conseguem mais sucesso do que pessoas que têm talento na mesma área. E isso vale para a questão da comunicação em vídeo, para a questão de falar para a câmera, para a questão de falar em público. São coisas diferentes, mas que têm muitos pontos em comum. Então, não pensa que você não pode fazer isso. Eu já tive alunos muito talentosos que colocam 100% das fichas no talento, só que se você não treina, na hora H o talento não acontece. Gente, o gol do Richarlison, o gol do Pompa na Copa do Mundo. O que foi aquele gol? A pintura, entendeu? Eu não sou nem a maior fã de futebol, mas aquele gol foi um negócio impressionante de lindo. Foi, de fato, incrível. Aquele gol de... Eu achei que fosse bicicleta, mas tem outro nome, voleio. Aquele gol de voleio. E aí, a galera começou a fazer meme na internet. E nos treinos, ele já tinha feito, então tinha foto. E a galera... Eu vi um meme ótimo, não foi a primeira vez. Ele é muito talentoso, mas se fosse a primeira vez que ele tivesse que fazer um gol de voleio, ele ia ter que contar muito com a sorte para acertar. Muito com a sorte. Sabe? Mesmo que você tenha talento, se você não tem disciplina e trabalho, você fica só na mão da sorte. Em dar o chute certo, no ângulo certo, do jeito certo, com a força certa, com o salto certo, para acertar uma de uma. Então, o talento só não resolve. Sabe? Eu já tive alunos muito talentosos que não foram aluguel nenhum, porque acham que tem talento e não tem que trabalhar, não tem que ser disciplinado. E já tive alunos que não eram tão talentosos, mas que trabalharam muito e conseguiram chegar lá. Eu tenho uma aluninha específica, a Juliana, que ela, no primeiro dia de aula, ela foi minha aluna na escola de rádio, ela é jornalista e ela queria passar para a rádio e TV. No primeiro dia de aula, eu achei ela super tímida, super pequenininha, super encolhidinha e tal, super na dela. Mas ela anotava tudo que eu escrevia. Aquela menina prestava atenção em cada palavra. E eu tive quatro aulas com eles durante quatro semanas. Na última aula, ela deu um show, mas um show, que eu fiquei, assim, orgulhosa. Eu juro para vocês que eu virei para ela e falei, muito obrigada por me mostrar que eu posso dar aula. porque foi impressionante, assim, o salto que ela deu. Obviamente, não foi do primeiro dia para o último. Ela foi se desenvolvendo, mas foi uma caminhada, uma trajetória muito impressionante. Ela foi melhor na segunda aula, foi melhor na terceira, na quarta, ela foi perfeita. E aí, ela falou exatamente isso. Eu presto muita atenção em tudo que você fala, eu fiz todos os exercícios que você passou, eu assisti todas as coisas que você me orientou a passar. e hoje ela está no mercado trabalhando, é uma das poucas alunas que eu tive que estão, de fato, no mercado trabalhando. E aí, ela era a minha aluna mais talentosa naquela turma? Não. Ela tinha talento, mas ela foi a minha aluna que mais teve disciplina e que mais trabalhou. E eu fiquei, realmente, muito orgulhosa, sabe? Porque é isso, muita gente tem muito talento, ah, eu sei que eu vou fazer bem. Meu pai fazia isso. É uma coisa que eu aprendi em casa. O meu pai era muito inteligente, tinha muita cultura, ele trabalhava com mecatrônica, com efeitos especiais, com eletrônica. Então, ele sabia que a hora que ele pusesse a mão para resolver e que ele se concentrasse, ele ia conseguir fazer. Por isso, ele procrastinava, deixava para mais perto da hora de entregar, amanhã eu faço, eu sei que eu resolvo isso em cinco minutos, amanhã eu pego. E ele estava sempre fazendo em cima da hora. E tudo que a gente faz em cima da hora, a gente não faz com a qualidade que a gente faria se a gente fizesse com planejamento. E eu tenho esse genzinho da procrastinação aqui, em todas as minhas células no meu corpo inteiro. E aí, quando eu percebo que eu estou deixando as coisas para a última hora, confiando na minha capacidade de fazer bem, eu pego e me dou um esporrel. Eu falo, não, Aline, olha só, você vai fazer dentro do prazo, você vai cumprir o prazo certo. Eu não perco o deadline, por nada. Quando eu tenho que entregar vídeo, quando eu tenho que entregar roteiro, quando eu tenho que entregar algum trabalho, né, enfim, que me contratam para fazer, eu não procrastino. Eu não procrastino. Eu não chego no deadline. Se eu tenho que entregar o roteiro depois de amanhã, hoje ele tem que estar pronto. Porque eu não, eu entendi que o meu funcionamento é esse, tipo, esse roteiro eu escrevo em meia hora. Senta aí, 45 minutos, eu estou com esse roteiro pronto. Só que, uma coisa que eu fiz em 45 minutos, eu não tive tempo de revisar, não vai ter a qualidade de uma coisa que eu fiz, ok, em 45 minutos, mas com calma, sem o prazo me apertando, sem, né, eu lembro daquela coisa do fantasia, que as meninas faziam isso, sem o relógio correndo contra o tempo, e com o tempo de olhar e fazer melhor. Não, eu já fiz, né, como já está feito, eu tenho a possibilidade de pensar, hum, aquilo que eu escrevi assim, assim, pensado, acho que eu vou reescrever essa frase, porque acabei de ter uma ideia melhor. Então, não vamos deixar as coisas para a última hora. Isso, para mim, é a primeira coisa, para a gente conseguir prender o medo de se expor, para a gente conseguir vencer o medo, né, de tudo, de enfrentar a câmera, de encarar esse desafio. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é planejar. Planeja o tempo que você precisa para executar essa tarefa e deixa um tempo extra, sabe, porque não dá para, em cima da hora, a gente não faz nada na qualidade que a gente poderia. Ah, eu faço muito bem feito em 45 minutos, então se eu tiver mais tempo, eu vou fazer melhor ainda, eu vou chegar na qualidade que eu particularmente persigo nas minhas coisas, que é a qualidade do excepcional. Porque é aquela história, nota 7, na média, tem muita gente. Na média, tem gente saindo pelo ladrão, né, para usar um ditado muito antigo. a galera que passa para a qualidade do excepcional para o outro nível, aí a gente começa a peneirar e essa peneira, mozão, é muito fina. Só passa quando realmente você se empenha. Então, eu estou contando essa história para dizer para vocês o seguinte, reconheça os seus defeitos ou, para colocar de uma maneira um pouco mais gentil, reconheça a sua maneira de funcionar. Eu sei que eu tenho essa tendência de colocar tudo na minha conta de, ah, eu sei fazer, eu resolvo isso em cinco anos. Eu sei que eu tenho essa tendência. Já que eu sei que eu sou assim, eu me cerco de, não regras, mas assim, eu me cerco de maneiras, assim, de preparativos, enfim, está me fugindo da palavra certa, mas eu me cerco de metodologias, talvez essa seja uma palavra melhor, para não deixar acontecer uma coisa que eu sei que não é boa, uma coisa que eu sei que não me tiram o meu melhor. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi não só a partir do exemplo do meu pai, mas também a partir da minha forma de funcionar. Então, enfim, acho que é super importante. E aí, vamos seguir no nosso bate-papo? Vamos seguir aqui no nosso bate-papo? Você deve estar se perguntando nessa altura do campeonato, mas por que eu preciso enfraquecer o medo de me expor? Por que isso é importante para mim? Olha, a primeira coisa que eu posso te dizer é porque o tempo que você não está produzindo conteúdo para estabelecer conexão com a sua urgência, para chegar perto das pessoas que você precisa, você está perdendo tempo e tempo é o nosso ativo mais precioso. Tem uma coisa muito legal que eu aprendi quando eu entrei no Shoptime, que eu também quero compartilhar com vocês, que é o seguinte, tem sempre os trombeteiros do apocalipse, tem sempre aquela galera que adora botar fogo no parquinho, mesmo quando não tem motivo para isso. E aí, tinha uma apresentadora lá que é a Flávia Bonato, eu amo até hoje, ela está no canal ainda, que era meio que a apresentadora meio dona dos programas de cozinha. E aí, quando eu entrei, eu comecei a me interessar muito por essa área, primeiro, porque eu já cozinhava desde pirralha na minha casa, eu não tinha essa, e segundo, porque eu gosto, e aí, acabava me identificando mais com a parte de cozinha do que as outras coisas que eu precisava vender no canal. e aí foram fofocar na vida dela. Cuidado, hein? A apresentadora nova vai roubar o seu lugar. Sabe aquela galera que semeia a sementinha da discórdia? Tem em todo lugar. E aí, a Flávia deu uma resposta que me conquistou para o resto da vida. Ninguém ocupa o nosso lugar. A gente é que deixa de ocupar o nosso lugar com excelência. Eu estou muito tranquila com relação ao meu lugar. Gente, mas de novo, olha, primeiro é assim que as mulheres têm que ser, porque a sociedade passa o tempo inteiro jogando umas contra as outras. É mais bonita, é mais nova, é mais magra, tem mais peito. É o tempo inteiro isso na nossa cabeça. A gente tem que parar de ceder a esse tipo de assédio emocional que a gente sofre. Mas a gente tem que parar de ceder a esse tipo de atentado emocional, terrorismo emocional que a gente sofre, porque isso é feito para enfraquecer a nossa autoestima. Segundo, olha quanta confiança, quanta segurança se ela tem no trabalho dela a ponto de dar essa resposta e não se sentir ameaçada muito pelo contrário, colaborar comigo, ela me ensinou pra caramba. Eu segui a minha trajetória lá, eu saí de lá para ir fazer outra coisa e o lugar dela estava muito bem ocupado até hoje. Então, se você não está fazendo isso, se você não está produzindo conteúdo para você, amor, o seu lugar vai ser ocupado por outra pessoa. E eventualmente vai ser ocupado por alguém que não tem a qualidade que você tem. Eu digo isso todos os dias também. é um negócio que eu repito? É um negócio que eu repito igual papagaio. Eu acho que eu vou começar a gravar isso e só botar o play nessas frases que eu repito todo dia. É uma coisa que eu digo muito para professor de educação física, para profissional de educação física, porque tem um monte de gente aí se metendo a passar conteúdo, se metendo a dar dicas de exercício, se metendo a ensinar coisa para ganhar músculo, para perder medida, que não é profissional de educação física, que não tem o comprometimento, a qualidade, a responsabilidade para fazer aquilo e tem um monte de gente seguindo. Por quê? Porque por alguma razão enxerga uma autoridade naquela pessoa, ou seja, eu tenho um corpo legal e aí é aquele papo de você vai comprar geleia de uma pessoa que só faz geleia para ela ou você vai comprar geleia e diz que a geleia é boa ou você vai comprar geleia de uma geleia que faz geleia e vende para outras pessoas. Isso vale para tudo, inclusive para vídeo. Você vai aprender a fazer vídeo com uma pessoa que faz isso há mais de 13 anos ou você vai aprender a fazer vídeo com uma pessoa que começou a fazer vídeo para o canal dela? Exemplo, eu sei fazer maquiagem em mim, eu não sei fazer maquiagem em ninguém, eu posso dizer que eu sou maquiadora? Eu posso dar aula de maquiagem? Não. O que acontece quando você não faz, não produz o seu conteúdo porque você está com medinho de se expor? Outra pessoa vai lá e vai ocupar o seu lugar. Sim, sabe? E é por isso que vale a pena investir tempo, investir dinheiro nisso. Porque é só com investimento de tempo, que é o nosso ativo mais caro, que você vai conseguir desenvolver as técnicas, que você vai conseguir aprender, que você vai conseguir superar esse medo. Eventualmente, isso pode custar dinheiro, mas eu tenho uma série de conteúdos gratuitos que basta você se inscrever nos meus canais, ativar as notificações para receber. O dia que você estiver na fila esperando para fazer um exame para atendimento médico, eventualmente no transporte, óbvio, se você não estiver dirigindo, mas para quem está dirigindo tem podcast, que você estiver fazendo um exercício, fazendo o seu cardio, que consome lá 40 minutos do seu dia, entra no meu YouTube, entra no meu Instagram e vai consumindo conteúdo, vai aproveitando esse tempo, sabe? São conteúdos gratuitos que não custam nem dinheiro. Agora, pode, pimpimpimpim, não tem, tá? Então, assim, é trabalho e é disciplina e eu não estou aqui para dizer que vai ser fácil. Aliás, isso me dá uma raiva quando eu vejo alguém na internet dizendo aprenda, não sei o que, e em um dia, não, você vai precisar praticar, você vai precisar exercer, eu tenho um passo a passo, eu tenho um método, eu consigo, e é isso que a gente traz, a gente consegue de pessoas com quem a gente faz mentoria, com quem a gente faz masterminds e com quem a gente faz treinamentos, a gente consegue que aquela pessoa que tem experiência diminua o nosso tempo de aprendizagem, mas a gente ainda vai ter o nosso processo, né? É assim, eu queria muito que alguém me instalasse um chip e eu aprendesse a falar francês de um dia para o outro, mas não tem como. não tem como, sabe? É aquela história, você pode bater papo com uma pessoa que fala francês o dia inteiro, mas aquela pessoa ela não pode fazer por você, o que ela pode é ser generosa e conversar com você na língua, por exemplo. Então, é por aí, o nosso aprendizado para todas as coisas. Ah, beleza, e se eu não fizer isso, o que acontece? Amor, você fica para trás e não dá tempo mais de ficar para trás. Essa é a grande questão do mundo de hoje. A gente teve um grande boom no mercado da internet para todas as coisas, inclusive para as coisas que captam no online e levam para o offline durante a pandemia. Agora, está mais desafiador ainda, porque as pessoas estão com menos tempo para consumir conteúdo, as pessoas estão com menos disposição para estar aqui assistindo um vídeo, as pessoas querem sair, querem viver, querem botar a cara na rua, então ficou ainda mais competitivo, o que significa dizer que a gente precisa ser melhor, o que significa dizer que a gente tem que fazer muito bem e se você não está se capacitando, você está perdendo tempo. Ah, Lini, quantos alunos seus já conseguiram isso? Os melhores. Não foram todos, foram os melhores. E aí, é um momento onde eu não estou tão preocupada com a quantidade, preocupada com a qualidade, sempre. Então, assim, aluno de turma, os melhores e eram turmas de pessoas que queriam ser apresentadoras. Mentorias, 100%. Quem passou pela minha mentoria, 100%. Quem faz a presença, muita gente ainda não concluiu o curso porque vai procrastinando e eu puxo a orelha de todo mundo, eu tenho lá um alerta no meu celular. Hoje é dia de puxar a orelha. Cadê? Cadê? Acompanha o processo de todo mundo. Cadê? Cadê? Mas a galera, por exemplo, que fez o desafio a presença, o último desafio a presença que eu lancei, entraram oito pessoas, seis concluíram, as seis gravam o vídeo. Aline, onde é que eu vejo que as pessoas erram mais na hora de tentar enfraquecer esse medo de se expor, esse medo de gravar vídeo? Em tentar fazer sozinha. Em se comparar com outras pessoas. Em achar que tem que fazer de primeira. Em achar que se não tiver com a qualidade padrão globo de televisão não serve. Em usar o medo como desculpa para procrastinação. Em resistir. Ai, mas eu tenho mesmo que fazer isso. Olha o seu concorrente, o que ele está fazendo. Olha as pessoas de quem você consome. Produto, serviço, conteúdo. O que elas estão fazendo? Está aí a resposta. Eu tenho certeza que elas estão fazendo vídeo. Se duvidar, estão fazendo até dancinha. E aí já é outra qualificação, já é outra conversa. Porque depende da sua disponibilidade, do que interessa para o seu público, é outro fato. Não tem juízo de valor, tem análise sempre. No meu trabalho, não tem juízo de valor, tem análise. Se você entende o que funciona para você é gravar vídeo de biquíni falando sobre neurociência, tá bom. Me mostra como é que isso pode funcionar. Não tem juízo de valor. Tem parâmetro e tem análise. E tem o que você achar que você tem que fazer. E aí, é o que você achar que você tem que fazer dentro de um entendimento do que é a comunicação em vídeo, do que é a comunicação da imagem, do que é uma construção de uma estratégia de conexão, de qual é o seu objetivo, de qual é o seu público e se analisando tudo isso. Eu vou falar de neurociência de biquíni, eu vou achar o máximo porque é super autêntico. Bom, vamos lá. Cinco passos para finalmente conseguir vencer o medo de se expor e conseguir cliente no digital. Você está aí curioso pelos cinco passos, eu estou aqui para contar. Passo número um, fa-sa. Eu sei que você estava esperando uma coisa diferente, mas o passo número um é dar o rec na câmera. Ponto, simples assim. Você vai fazer para você, não precisa ser para o outro, você não precisa postar, não precisa acertar de primeira. Passo número um, grava, faz, sente. Eu brinco que gravar vídeo, e isso é muito sério, é que nem andar de bicicleta. Eu posso te ensinar a teoria, segura no bidon, bota um pé em cada pedal e vai alternando, fazendo um círculo com cada perna. Isso te faz andar de bicicleta? Não, porque o equilíbrio você vai achar no seu corpo quando você for começar a fazer. E em geral, você precisa começar com duas rodinhas, ou seja, com um apoio para que você não caia logo, né? E esse exemplo é maravilhoso, essa metáfora é incrível, ou seja, quais são as nossas rodinhas nesse passo a passo? É você gravar para você mesmo. Se você for tentar aprender a andar de bicicleta numa bicicleta sem rodinha, você vai se estabacar 100% das vezes. Não tem outra alternativa, você vai se estabacar. E aí, o que vai acontecer? Você vai criar um trauma, você vai se machucar, você vai ficar frustrado, você vai ficar chateado e não vai querer fazer mais. É igual com o vídeo. Então, vamos começar o nosso processo com as nossas rodinhas. Grava para você. Então, o primeiro passo é estabelece uma rotina de gravação. Eu vou gravar hoje um vídeo, vou gravar amanhã outro vídeo, vou gravar depois de amanhã outro vídeo. Estabelece um cronograma para que você coloque de lado a história da procrastinação e comece a fazer. Passo número dois. Assista o seu vídeo. Mas assista o seu vídeo no dia seguinte. Dorme com aquela realização. Hoje eu fiz o meu vídeo. Porque quando a gente assiste na hora, a gente está muito contaminado das nossas expectativas, das nossas frustrações, do que a gente achava que tinha que ser. Então, quando você vai assistir, você vai achar tudo ruim. É legal você deixar para assistir no dia seguinte, porque aí você já passou daquele momento de adrenalina, do coração acelerado, daquele desafio, daquele suadeiro, daquele suadoro, daquele suafrio. Meu Deus! Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E aí, na hora que você vai olhar, você vai se frustrar. Você vai ter imaginado outra coisa. Sabe aquela coisa de expectativa, realidade? Acontece com tudo. Eu, quando vou assistir os meus vídeos, eu acho que eles ficaram de um jeito, eles ficam de outro, porque é normal. Então, assiste no dia seguinte. Reassista os seus vídeos. E aí, assiste anotando o que você achou de bom e o que você acha que você tem que melhorar. Mas seja gentil com você. Assiste como se você estivesse assistindo o vídeo de outra pessoa. Se descola de você um pouco. Sabe? Começa anotando o que você gostou. Nossa, foi bom porque eu fiquei olhando sempre para a câmera. Eu consegui não esquecer nada. Sei lá, né? Aí, no que você não gostou, você começa a anotar o que você não gostou, mas não é o meu nariz, o meu cabelo. Sabe? É assim, esse batom talvez não tenha combinado. Ah, aqui eu me atropelei, preciso rever. Passo número 3, refaz. É assim que a gente constrói tudo na nossa vida. Então, eu fiz passo número 1, eu analisei passo número 2, eu refiz corrigindo passo número 3. É assim que a gente estuda a matemática, não é? A gente aprende uma equação, a gente faz, eventualmente a gente erra, o professor corrige, indica para a gente onde é que está o erro, e aí você vai lá e refaz para fazer certo. E a gente vai mudando os exercícios. Então, o passo número 3 é refaz corrigindo. Eu entendi, então, que eu desveio o olhar e isso é esquisito. Vou regravar com atenção em olhar para a câmera. Porque as coisas que você fez bem feitas, ótimo, você está confortável nelas, isso você já sabe fazer. Eu preciso agora me ocupar das coisas que eu não sei fazer. Então, se eu desveio e olhar, eu vou passar a fazer olhando para a câmera. Você vai corrigindo. Passo número 4, se desafia a mostrar esse vídeo para alguém. Aline, mas precisa, precisa, porque você vai precisar trabalhar o medo de exposição. Você vai precisar colocar a questão da exposição numa relação mais confortável. E aí, eu não preciso começar com dois tapas na cara colocando isso na internet. Eu posso pedir para alguém assistir o vídeo, alguém que vai assistir com critério, alguém que entende a importância de eu fazer aquele trabalho. Então, por exemplo, você está empreendendo, você tem uma cliente que compra sempre de você, que gosta do seu trabalho, pede para ela assistir o seu vídeo e dizer o que ela achou. Primeiro, porque isso vai te ensinar a se acostumar com o medo da exposição, com o olhar de outra pessoa para você. Eu tenho muita birra com essa coisa de colocarem as crianças para fazerem apresentação de colégio e aí ela ensaia com a turminha dela, que ela vê todo dia durante o ano inteiro e está super confortável e aí no dia da apresentação bota num palco com uma plateia. Pai, mãe, lembra da audiência qualificada? Pai, mãe são as pessoas que ela mais quer agradar na vida e mais um monte de gente estranha. Mas é claro que essa criança vai travar. Ela não foi acostumada com plateia, ela não foi acostumada com olhares diferentes. Aline, qual é a solução disso? Faz uma apresentação para a turminha do lado. Faz uma apresentação no recreio do colégio. Porque você vai construindo essa autoestima. Você vai trabalhando essa exposição gradativamente. Eu não saio de zero exposição para 100% de exposição. Essa semana viralizou um vídeo da menininha que travou, não queria fazer a coreografia, bebezinha. O amigo dela subiu no palco para acompanhar. Todo mundo compartilhou esse vídeo. Foi a coisa mais linda. Exatamente porque ele foi lá dar aquele apoio, aquela sustentação moral, aquele incentivo para ela. Aquele conforto para ela conseguir fazer. Como é que a gente mimetiza isso? Pega o seu vídeo e mostra para alguém, mas para alguém que tem um olhar qualificado. Não adianta mostrar para sua mãe que vai dizer que tudo que você faz é lindo. Não adianta mostrar para o seu marido que não entende nada disso e vai dizer que você está rindo à toa no vídeo, por exemplo. Isso aconteceu com uma mentoranda minha. Por isso que eu estou dando de exemplo. Então, mostra para alguém que tem um olhar mais qualificado, mas você pode começar com uma pessoa. E ouve o feedback dela. ouve o feedback dela se empoderando daquilo que ela está dizendo. Olha, eu acho que você foi muito bem nisso. Eu acho que você foi muito bem naquilo. Porque a gente tende, e esse é o nosso passo número cinco, a gente tende a dar muito mais peso para a crítica do que para o elogio. Então, o nosso passo número cinco é aceite o elogio que vier. Então, se a pessoa disser, nossa, você fica muito bem no vídeo. Nossa, eu adorei a sua voz. nada de dizer, mas o meu cabelo estava esquisito. Eu não estava com uma cara assim, meio estranha. Ai, nossa, mas a minha voz é tão estranha. Porque achando que eu estou com uma voz de taquara rachada, você não achou não? Porque aí você vai e desconstrói o elogio que a pessoa te deu. É um negócio que eu nunca vou entender, mas a gente é criada assim. A gente, desde criança, é principalmente mulher. Homem não. Homem tem outro papo. Homem não tem isso. Homem não se duvida. Mas mulher, a gente é assim, a gente é ensinada que humildade é você não aceitar o elogio. Então, uma pessoa diz, nossa, que vestido lindo. Você gostou? Da feirinha. Foi baratinho. Eu estou desqualificando o elogio que eu recebi. E aí, se alguém diz, nossa, acha aquela menina tão antipática, uma coisa que viveu com a visão. Acabou a minha vida, meu mundo caiu. Aí vem aquele momento maísa, né? Por quê? Porque eu dou 50 mil vezes mais peso para uma crítica do que para um elogio e eu nem aceito um elogio. Eu desconstruo o elogio que eu recebi. Então, o passo número 5 é aceite o elogio e usa ele para se empoderar. E aí, eu vou acrescentar aqui um passo número 6 porque eu sempre tenho bônus nas minhas lives que é se desafie a postar um vídeo. Se você conseguir cumprir todos esses passos, eu estou aqui, olha, te aplaudindo. Passo número 1, grave. Passo número 2, assista, analisando e anotando as coisas que você gosta e que você não gosta. Passo número 3, refaça. Passo número 4, apresente para alguém. Passo número 5, ouça o feedback dessa pessoa, dando muito valor aos elogios dela. Tanto o valor aos elogios quanto o valor ao que ela te aponta como caminho para melhorar. Se ela te apontou como caminho para melhorar, ótimo, grava mais uma vez. Passo número 6, posta. Aí sim, você vai pegar aquele material e postar. Por quê? Porque você já aprendeu a lidar com o medo de se expor, você já se expôs para uma pessoa. Uma ou cem, dá igual quando você escolhe uma pessoa qualificada. As pessoas me dizem, Aline, tem diferença apresentar um evento para 50 pessoas e para mil? Não. Nenhuma. Agora, tem diferença apresentar um evento para cinco CEOs de uma empresa internacional em inglês do que apresentar um evento em português para uma plateia mista, eventualmente, sei lá, um trabalho que não é para uma plateia que tem esse recorte. Essa é a diferença, né? A qualificação da plateia e o nível de exigência que você tem. Qualificação da plateia, não em maior ou menor não, gente, mas o nível de conhecimento, o nível de análise, enfim. Esses dias me convidaram para apresentar um evento que era um mastermind para dez pessoas. Falei, meu Deus, é hiper, te convidem se as pessoas são hiper qualificadas, sabe? É, tem diferença, mas esta é a diferença. Bom, espero muito que você coloque isso em prática. Quero pedir para que você me conte se você fez, para que você me escreva dizendo se funcionou, para que você me escreva dizendo se você cumpriu o passo a passo, que você conseguiu postar o seu primeiro vídeo, que você conseguiu vencer a timidez, que isso com certeza vai te trazer resultado, vai te trazer clientes no digital, para todo mundo que começa a postar vídeo percebe essa diferença. Nossa, eu ganhei seguidor, nossa, alguém me fez uma pergunta e é o melhor que pode acontecer quando alguém te faz uma pergunta sobre o seu trabalho, sobre o conteúdo que você está levantando, quer dizer que a pessoa começou a te ver como autoridade. Então, por favor, faça, não deixa de comentar esse vídeo, de curtir, de compartilhar, porque isso é muito importante para o algoritmo entender que esse conteúdo é um conteúdo de valor, para que ele possa entregar para mais pessoas, para que eu possa ajudar mais pessoas a desenvolverem essas técnicas e conseguirem superar o medo de se expor, conseguirem superar a timidez e usar essa ferramenta para crescer mesmo, porque a gente está aqui para crescer, para se desenvolver, para conseguir fazer os nossos planos, os nossos projetos darem certo. Não deixe de se inscrever, então se inscreva, que as suas inscrições, os seus comentários, os seus compartilhamentos, as suas curtidas me ajudam a saber que eu estou indo pelo caminho certo e me motivam a continuar produzindo conteúdo para vocês. muito obrigada e até o nosso próximo palco.